A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora, no tempo de escola, eu gostava muito de jogarem com as minhas amigas um... com o lencinho. E então, juntavam-nos malas poucas, fazíamos uma roda, e então começávamos a jogar com o lencinho. Ora, ao chegar ao direito de uma... de uma... aluna, nós deixávamos cair o lencinho e lá corríamos. Mas sé, é que que é isso o lencinho? A CIDADE NO BRASIL 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 Vá, vem de russos, vem ao shopping na車 islam na carruzo, vai no posse, vai sair da andrush,atinga ibo正o in lagu, No meu tempo de escola também havia outro jogo que eu gostava muito, que era o Gato e o Rato. E então juntava-nos à volta, fazia-nos uma roda e o gato ia bater à porta, um, dois, três, onde está o rato? A porta respondia, vá ao relógio, chegava ao relógio, onde está o rato? E que horas saiu o rato? Às três horas. Ora, eles contavam um, dois, três, o rato saía, o gato corria atrás, sempre, aquelas voltas nas rodas, sempre, sempre até caçarem o rato. O rato se perdesse naquelas voltas que o rato dava, o gato perdia, tinha que ir para dentro da roda, porque perdia. Troux, Troux! Quem é? É o gato. O rato está? Não. E aqui horas, Alexandre? Não sei, a Losa é que sabe. Olá! Olá! A que horas vai chegar? Daqui a sete horas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Ora, também havia no meu tempo um jogo muito engraçado, que jogava-nos, que era o peixinho. Ora, fazia-nos um cerco, uma roda grande, e os peixinhos ficavam fora. Essa roda fechava e escolhia um número. Quando escolhessem o número, os peixinhos começavam a andar por dentro, por fora da roda, entrava dentro, saía e tornava em geral. E quando chegasse ao número que a roda escolheu, os peixinhos que estavam dentro da roda ficavam dentro, ali dentro, e faziam depois parte da roda. Os peixinhos que estavam fora, continuavam, entrava dentro e fora, sempre assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Obrigada! Ora, eu também me lembro das minhas filhas me contarem de uma história do pônei. E era muito engraçado também a história que elas me contavam. Faziam a roda, juntavam-se todos, faziam uma roda e depois uma delas começava a dançar, a dançar, até arranjar o seu par. Daquele par, estavam duas e eu escolhia mais duas e depois das quatro e escolhia mais quatro. E aquilo juntava todos, depois fazia uma parte, que era, aquilo fazia parte de uma dança e, no fim, todos dançávamos. Pronto, porque era engraçado essa parte desse jogo, que começava uma e, de repente, estava a roda toda a dançar uns com os outros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez!